Promilão da Prominula Opa, promilão da Prominula Quem está com você? Desculpa o quê? Ou desculpa assim, mas depois você vai fazer a fogueira Fogueira? Ah, fazer a fogueira Bom, só manda eu não Mas é para fazer de frente a porta que é para o dono dela ver viu Mãe, pode ser uma muita gente, pô. Vai fazer a fogueira para mim, não. Mãe, pode ser uma muita gente trabalhando, pô. Mãe, é isso aí mesmo, pô. Mãe, pode ser uma muita gente. Pô, não tem um pedagão a mais, pô. Vou botar logo isso aqui logo. Vai passar cinco dias queimando logo. Vamos botar esse pingandão aqui. Esses caras para fazer no meio da porta, vamos fazer aqui um fogo pingando aqui. Passar cinco dias queimando aqui a fogueira de São João. Vou botar o fogo aqui agora. Agora. Só buscar o cisco agora, pô. Vou botar o fogo aqui. Aqui agora. Isso aqui vai passar cinco. Fominonda. Hã? Que serviço é esse, Fominonda? A fogueira que foi mandou fazer. Eu mandei você fazer a fogueira foi ali, Fominonda. Você mandou o botar foi na porta. Aqui é para o dono da fogueira verde. Aqui na porta, Fominonda. Ela não está vendo também não, Fominonda. Ainda na porta aqui, Fominonda? Mas eu não estou dizendo. Então faça. Faça. Se quiser faça agora, eu não faça mais. Não. Olha aqui, Fominonda. Olha aqui, Fominonda. Aqui, está vendo? Está vendo, caba? Faça. Se quiser faça agora. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Ai, 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 ai. O que é isso? 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 Gal Saya Dimaia!